Que bom que vocês estão fazendo esse documentário porque a gente acha que a nossa história tem que ser contada para incentivar mais mulheres a se rebelar, digamos assim. É melhor que não tenha nada do que tenha a ocupação. Nossa, e foi um negócio tão fundido, vocês nem deixaram ela entrar. Meu nome é Isis Mustafa, eu nasci em março de 1997 na cidade de Itapcirica. Meu nome é Marlene Goya Lotério, eu tenho 58 anos, eu sou enfermeira. Meu nome é Nicole, eu tenho 23 anos, nasci e ainda sou de Ferraria das Concelos, que é o extremo leste de São Paulo. E acho que é isso. Eu sou psicóloga, né? Eu me graduei lá em Florianópolis, na UFSC. Eu sou estudante ainda, né? Eu faço políticas públicas na Federal do ABC. Por que você acha que você escolheu esse curso? Ah, eu... Primeiro, porque eu passei. É difícil, né? Pra gente que vem da periferia e tal, a gente vai na oportunidade que tem. Eu queria mesmo era fazer história. Eu procurava, assim, um movimento de mulheres, né? Um movimento feminista, assim. Mas eu sempre achava que era muito teórico, sabe? Ficar discutindo dos direitos. Ah, tudo bem, a gente aprende bastante coisa. Mas quando você sabe de um monte de coisa, você faz o que com isso, né? Então, uma vez eu discutindo com o meu filho, ele que já militava no movimento de juventude e já conhecia o movimento Alga Benário, ele falou, Ah, mãe, eu vou te apresentar um movimento que você vai gostar. Em 2016, a gente passou um processo de muito debate interno na universidade sobre a violência contra as mulheres. A gente teve um caso grave de assédio e tal. Então, a gente passou por uma onda, assim, de mulheres se organizando muito dentro da universidade. E aí a gente conheceu o movimento de mulheres Alga Benário, que é um movimento que é nacional, né? E que já estava com uma ideia de que é só fazer o debate. Então, a gente reunia as mulheres e dizer como a nossa vida é difícil. Era, assim, um gargalo. Claro, a gente tem que estudar o feminismo, tem que entender a origem da opressão contra as mulheres, mas isso era insuficiente. A gente também não sabia muito. A gente sabia, assim, o que precisava ser feito, mas como fazer a gente não sabia. Então, primeiro fazer um acolhimento diferente do que a delegacia da mulher faz. Eu acho que a maior barreira é que esses serviços não funcionam 24 horas. E aí a violência não é em horário comercial, né? Mas a gente sabe que a delegacia também, às vezes, é muito tecnicista, burocrática. Às vezes a mulher não se sente pertencente, não tem um bom atendimento, realmente. Independente se é a delegacia da mulher ou não. E quando não é a delegacia da mulher, é pior ainda. De mulher apanha porque quer e coisas do tipo e ladeira abaixo, né? E aí as outras barreiras também, às vezes, são burocráticas. Então, às vezes, você tem que passar por uma recepção. Muitas vezes a mulher vai chegar lá e não quer falar para a recepção. Chega de gente que sofreu uma violência, né? Então, isso também é um processo de revitimizar, né? De toda vez que você vai num serviço, você tem que falar. Porque a mulher, na segunda vez que ela fala, já desiste. Ela fala, o que eu estou fazendo aqui? Não quero mais. Eu já precisei ser atendida numa delegacia da mulher e eu tive que fazer o meu relato na sala de espera. Ali na frente de todas as outras pessoas que estavam esperando para fazer uma denúncia. Você diria que existe um perfil das mulheres que ficavam no caso? Não. Eram diversas. É diverso ainda. Tem mulheres que procuram ajuda para se divorciar. Tem mulheres que procuram ajuda porque foram estupradas. Tem mulheres que procuram ajuda porque acham que estão sofrendo violência, mas não sabem qual é a violência. Tem mulheres que vão lá só para conversar. A gente tem um grande problema que a violência, ela vai em todos os locais. Então a mulher que é vítima de violência, ela vai buscar ajuda na UBS, vai buscar ajuda no CRAS, vai buscar ajuda na educação. O filho dessa mulher vai chegar na professora e vai falar, ó, meu pai bateu na minha mãe. Já tem de pronto-socorro muitos casos de mulheres que sofreram violência, né? A gente tem a consciência da violência física que fica marca no corpo, né? Mas existem as violências que são mais sutis e que não deixam uma marca física no corpo, mas que comprometem a vida toda de uma mulher, né? Uma vez eu estava no Braz fazendo uma panfletagem. Nem era sobre a casa. E daí eu estava fazendo uma denúncia da violência contra as mulheres, né? E daí uma mulher estava passando, dentre as milhares de pessoas que passam por nós no Braz todos os dias, ela parou e voltou. Ela estava com duas crianças. E falou assim, ah, isso é de violência contra a mulher? Eu falei, é. Aí eu percebi, assim, que ela estava querendo conversar e aí ela começou a contar a história dela e era uma história terrível, assim, de... Ela precisava sair imediatamente, ela estava correndo risco de vida, né? E daí eu falei, olha, tem uma casa que fica em Mauá, na época ela era de Guarulhos, era longe e tal, mas eu falei, ó, fica em Mauá. Me passa o seu telefone? Aí ela, ela... Na verdade eu falei, eu vou te passar o telefone e você liga? Ela falou assim, não, é melhor eu passar o meu e você me liga e daí eu saio pra te atender. Então repare o nível de violência que essa mulher provavelmente já sofria. Aí ela falou, precisa me ligar entre sete e oito horas, porque aí eu digo que é da igreja e saio pra atender. Passou uns dois dias a gente tentando ligar, no terceiro a gente conseguiu falar com ela. Ela falou assim, não, eu realmente preciso sair, eu acho que o meu marido abusa das crianças e eu preciso de um lugar pra ir. E daí ela, é... e daí depois a gente nunca mais conseguiu telefonar com ela, mas ela apareceu, tipo assim, no final daquela semana ela apareceu lá na porta da Elenira. A gente conseguiu, através do atendimento na Elenira, colocar ela pra morar lá. Mas foi por pouco tempo, porque como o caso dela era muito grave, a gente precisava tirar ela do, assim, do radar, assim, né? Então a gente conseguiu fazer contato com a família dela, que era do Maranhão, se eu não me engano, e conseguimos levantar o recurso da passagem pra ela ir embora com as crianças. Se ela tivesse ido numa delegacia, cara, provavelmente a delegacia teria mandado ela de volta pra casa, com o boletim de ocorrência na mão, e ela ia ter sido assassinada. A Elenira Preta, na verdade, é o apelido da Elenira Rezende, né? Que foi uma estudante também, militante comunista na época da ditadura militar, né? Que lutou contra a ditadura, em defesa da democracia, e ela era uma liderança, assim, uma mulher forte, né? Quem militou com ela, assim, contemporaneamente, disse que quando ela chegava no ambiente, era muito marcante a presença dela, né? Todo mundo sempre quer saber como funciona essa parte. A gente sabe que, no Grande ABC, assim como nas grandes cidades do Brasil, existem muitos imóveis ociosos. Em especial, no caso de Mauá, a gente escolheu uma casa que era de tombamento histórico. Primeiro, Mauá era a cidade que não tinha nenhum equipamento, nem secretaria de mulheres tinha na época. E uma cidade muito proletarizada, um alto índice de violência, de pobreza, enfim. E esse imóvel ali, que estava abandonado, perto da estação de trem. A gente falou assim, pô, isso vai ajudar, porque dá pra circular e tal. A gente começou a observar, investigamos na vizinhança, soubemos que estava abandonado há 20 anos e que era tombado. E daí a gente escolheu ele. Mas meio com bastante insegurança, porque o fato dele estar abandonado há muitos anos, também significa que ele estava bastante deteriorado. Quando a gente deflagra a ocupação, de fato, a gente descobre uma casa que estava inabitável, digamos assim. Então, ela não tinha telhado em várias partes, ela era muito difícil mesmo. Então, foi muito resistência ficar ali nos primeiros dias. A prefeitura, num primeiro momento, chegou a colocar a guarda municipal pra fazer o despejo. Isso é muito comum, inclusive, mesmo sem mandato de reintegração de posse, o poder público botar a guarda, dizendo que ainda estava em flagrante, apesar de não estar mais em flagrante. Mas a gente estava com uma rede muito forte de apoio. No dia que a JCM chega ali pra fazer a reintegração de posse, a gente tinha mais de 100 pessoas entre dentro e fora da casa. Então, ia ser um fato político muito negativo fazer aquele despejo. E daí, naquele momento, se estabelece uma mesa de negociação. Tudo isso aí na primeira semana. E nessa mesa de negociação, a gente reivindicou que a prefeitura se comprometesse com abrir uma casa de referência para mulheres em parceria com o movimento. Por quê? Porque também a gente faz uma avaliação de que os equipamentos que existem hoje, os que não foram terceirizados e que são coordenados, por vezes assim, por grupos religiosos e tal, e a gente sabe o efeito que isso tem, né? Eles também estão abandonados, enfim, não cumprem exatamente o seu papel. Então, a gente queria fazer com que a casa, a gente queria estabelecer ali uma relação para que o movimento mostrasse o que é que deve ser a política pública de combate à violência. A região mais rica do país e não tem dinheiro público para a gente tratar isso com seriedade, né? Não tem dinheiro público na região mais rica do país para a gente construir mais casas de referência para acolher as mulheres em situação de violência, para construir mais casas de passagem, mais casas de abrigo, mais, enfim... A casa ganhando muita força, assim, então era impressionante. De manhã até o fim do dia, chegavam pessoas da cidade para fazer uma doação e também a gente passou a receber casos imediatamente. Durante a pandemia, a gente chegou, inclusive, a atender mais mulheres em Mauá do que os próprios serviços públicos da prefeitura mesmo. A maioria dos serviços especializados, né, para atendimento para as mulheres, está sendo torcerizado, né? E hoje é um problema no estado de São Paulo. Inclusive, a gente estava numa audiência pública, né, no mês passado, debatendo isso, porque está precarizando, está fechando, né? E o plano de metas desse governo, de Tarcísio, né, o governo do prefeito também de São Paulo é privatizar todos os serviços e todas as políticas públicas para as mulheres. É, assim, uma demanda exorbitante, assim, é exaustido para os trabalhadores, né, e para os usuários, os atendidos. Então, por exemplo, lá no CRAS tinha duas assistências sociais, né, que faziam atendimento aos cinco estagiários. Então, também é uma jogada da prefeitura, né, não se abre concurso público para assistência social desde 2014. Então, assim, colocam-se estagiários. Então, é toda uma precarização dos serviços, dos trabalhadores, que também vai impactar diretamente nessas mulheres, né? Hoje a gente tem, por exemplo, a Casa Rosângela Rigo, é uma casa de atendimento 24 horas, aqui em São Paulo é a única, né? E ela está sendo escateada. Então, a única casa em São Paulo que atende 24 horas vai se fechar. E aí, para onde vão correr essas mulheres? Depois da nossa ocupação, do nosso movimento, passou a ter uma Secretaria de Mulheres e passou a ter uma Casa da Mulher em Mauá. Ao mesmo tempo que ainda tinha várias defasagens, né? Então, era muito comum você chegar na Casa da Mulher e não ter ninguém para te atender, por exemplo. Então, está fechada. Em 2021, a gente recebeu... A gente encontrou, por um acaso, assim, esse imóvel onde está localizada a Elenira e do lado a ocupação Manuel Aleixo. A gente encontrou na internet que o imóvel estava para leilão e a gente sequer recebeu uma notificação, assim, sobre isso, nem nada. E aí, a gente fez um ato de rua que nunca tinha acontecido, assim, eu não sei se nunca, né? Para não dizer que nunca, fazia muito tempo que não acontecia, que há muito tempo não acontecia em Mauá. É um ato com 200 pessoas que a gente saiu da nossa ocupação e foi até a Câmara. No fim, o leilão foi arrematado por um milionário da cidade, assim, que é conhecido do prefeito. O que aconteceu foi que, com o processo do leilão, começou a não ter saída. E a gente passou a cobrar da prefeitura de Mauá, aí já na nova gestão do Marcelo, que eles dessem uma resposta. Ah, mas não tem imóvel. Tem. Aí a gente falava, tem esse imóvel, tem aquele. Não dá, não dá, não dá. Chegou num gargalo final, a gente fez uma nova ocupação para mostrar, está aqui o outro imóvel, por exemplo. O que a prefeitura fez foi, ao invés de, enfim, de continuar o diálogo com o movimento social, passou a criminalizar aquela ocupação. Então, uma manhã, a GCM encostou o carro na porta da casa, que a gente já estava há meses, entraram no terreno alegando que ela estava com risco de desabamento, um absurdo. Inclusive, porque a gente tinha laudo do terreno, dizendo que era absolutamente seguro ficar lá. Inclusive, os vídeos na internet mostram, assim, o advogado entra junto, né, para ver a abordagem da GCM, e mostra, assim, a comida, a panela de arroz que a abrigada que estava morando na casa tinha deixado, porque ela só saiu com os filhos e ia voltar depois. E daí eles retiraram as coisas todas da abrigada de lá. Tânia, eu vou falar o nome dela, Tânia, com seus três filhos. Em sacos de lixo, assim, botaram num caminhão para levar para o depósito da prefeitura. E no dia seguinte, eles tinham demolido a casa. E se você passar lá hoje, ela continua demolida, sem cumprir nenhuma função social. E se você perguntar na vizinhança, todo mundo vai defender que a gente devia ter ficado. Porque o que a gente fazia, a gente abria casa, as crianças saíam de fim de semana, entendeu? Era assim. E no caso da Elinira 1, que era junto com a Manoel Aleixo, com a ocupação, né, naquela escola grande, lá no centro, era um problema jurídico lá e tal, que eles tomaram o prédio de alguém que estava devendo muito e tal. E em determinado momento leiloaram o prédio. Com o fim do despejo zero, a gente não tinha mais argumento jurídico para não ser despejada. A gente falou assim, sim, tudo bem, realmente do ponto de vista jurídico é isso. Mas e do ponto de vista político? Assim, vamos ser bem claro, né, quando se trata de uma propriedade privada que está abandonada há muito tempo no centro da cidade, aquilo ali só está ali abandonado para gerar especulação imobiliária, né. Se você passar em frente agora ao imóvel ali, você vai ver várias placas, assim, aqui vai ser um, sei lá, um prédio, eu não sei se vai ser comercial ou residencial, mas localizado no centro da cidade. Quando a gente ocupa uma propriedade que... A propriedade privada sagrada, assim, né, a gente ocupa, principalmente, né, quase unicamente, imóveis que estão abandonados há muito tempo, que não estão cumprindo função nenhuma para a sociedade, e que, inclusive, vai contra o Estatuto da Cidade. A gente faz as ocupações como um modo de denúncia ativa, né, pela vida das mulheres, assim, se não tem casa, se não tem atendimento, se estão precarizando, se estão privatizando, as mulheres organizadas vão ocupar, vão atender e vão fazer esse enfrentamento direto ao Estado, de falar, ó, se você não vai dar, a gente vai ocupar. A gente passou a adotar uma política de financiamento coletivo, então hoje existe o Apoia-se, graças a ele a gente consegue garantir o expediente, mas as psicólogas e assistentes sociais, a gente ainda não é possível pagá-las, remunerar, então ainda é no trabalho voluntário. Então são só mulheres? São mulheres. Sempre, claro, sempre que a gente vai fazer uma reforma, quando a gente precisa fazer um mutirão, os companheiros aparecem lá e ajudam a gente também, mas nesse caso o acolhimento são as mulheres. Eu nasci numa família bem machista, eu tive que romper com meu pai para poder estudar, porque se ele visse a gente com o livro na mão, ele rasgava, porque ele falava que a mulher não tinha que estudar, que a mulher tinha que trabalhar, cuidar de casa e ela tinha que arrumar um marido para sustentar. A questão da luta das mulheres sempre foi, sempre teve presente na minha vida, porque a minha família é uma família de mulheres e lutadoras, assim. Eu também tenho uma questão que eu nunca falei publicamente, mas que é de ter uma ferida de violência na minha história e que isso inevitavelmente faz com que eu tenha essa vontade de que nenhuma outra mulher tenha que passar pelo que eu passei. Então é isso, são duas coisas que andam juntas, né? Enfim, então a gente, isso, a gente vai se transformando, né? E eu também fui entender o que era violência depois que eu passei a integrar o movimento. Então uma coisa, ela está agregada à outra e eu acho que isso é assim com a maioria das mulheres, a gente demora a entender o que é violência, né?